Uma coisa, gente, que vocês têm que aprender. Vocês nunca, mas nunca, vão ganhar a guerra contra o f... Pra ser bem sincero com vocês, eu tô bem receioso. Da lateral que ainda tá em cima, ó como é que tava a capa. Congelada. Começa a me seguir no Instagram que você vai acompanhar a rolé como esse, cara. Peno frio aqui, fazendo 10 graus. Viver em Massachusetts é uma loucura, gente. É uma loucura, loucura total. Por quê? Gente, tem que tirar toda a neve do teto. Pelo menos o excesso, tipo assim. E aí, galerinha, tudo muito ótimo. Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo, recadinhos básicos. Novo no canal, se inscreve. Inscrito antigo? Verifica sua inscrição se tá tudo ok, galera. Aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. E se você quer saber como funciona a minha consultoria, segue os Instagrams que estão passando aí na tela e me manda mensagem lá no privado que eu posso fazer toda a orientação pra você sair daí do Brasil e vim estudar inglês aqui nos Estados Unidos legalmente. Olha só, galera. A minha moto que ficou completamente coberta de neve na penúltima neve que caiu, né? Isso aqui tem a comoção de duas neves. Porque não teve condições de tirar a moto daqui. Hoje eu vou tentar raspar, tirar um pouco dessa neve pra gente poder tirar ela daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu primo também está vindo pra tirar a moto dele. Só que a moto dele tá bem mais fácil do que a minha. Com certeza essas motos não estão ligando. Ele vai trazer alguma coisa pra gente colocar a moto pra pegar também, né? E eu vou tirar os carros pra facilitar o trabalho da gente. Colocar esses três carros na rua da lateral. Porque amanhã tem mais neve. Pronto. Coloquei o primeiro carro. Vamos pegar mais outro. Segundo carro na posição. Vamos pegar o último. Terceiro carro pronto. Não deu pra colocar ele atrás dos dois. Porque tem um limite ali do estacionamento. E eu não quis colocar aqui na frente da garagem pra não dificultar pra pessoa manobrar, né? Então, agora vamos voltar lá. Essa placa diz não estacione daqui pra esquina. Não coube um mini aqui atrás. Por isso que eu coloquei ele lá na frente. Vamos pegar agora as ferramentas necessárias pra gente fazer essa cirurgia, né? Jogar logo aqui. Uma pá. Duas. E isso aqui vai ser uma peça muito importante, galera. Joga aqui do lado. Pra gente quebrar o gelo. Sem o carro no local dele, tem como a gente ter uma visão melhor. Olha aí. Meu Deus. O negócio aqui vai ser punk. Porque isso aqui, gente, não tá uma neve fofa. Isso é gelo puro. Eu já comecei a tirar a neve da lateral. E vou dizer a vocês, tô bem ofegante. Porque essa neve, ela se torna 5, 10 vezes mais pesada que a neve quando cai. Vamos salientar aqui. Quando caiu, ficou aqui. E eu não tinha como jogar a neve. Hoje, o trabalho vai ser esse. Eu comecei a transpirar. A temperatura tá em torno dos 10 graus. Mas aí começa a ficar gelado. Então eu vou botar mais um casaco. Porque senão, o Dom estava aí e pega a gente. Não é que, por favor, me dê a minha capa ali. Eu comecei a mexer ali. Comecei a transpirar e começa a ficar frio. Uma coisa, gente, que vocês têm que aprender. Vocês nunca, mas nunca, vão ganhar a guerra contra o frio. Você se adapta a ele. Você vive com ele. Mas se você não cuidar, aí você diz, não, foi de boa demais pra mim. Hoje eu consegui ficar lá. Tava 10 graus. Aí amanhã amanhece doente. Né? Então, aqui a gente sabe. Quando você não trabalha, você não ganha. Então, dois dias doente, três, quatro dias em casa, são quatro dias sem faturar. Abri esse caminho. Agora eu vou tentar tirar a capa dela pra ver se eu consigo tirar ela de lá sem precisar estar gastando mais energia pra cavar esse lado, gente. Hoje o Luca não tá me ajudando porque ele tá na floda. Ele viajou ontem, só chega na segunda pela manhã ou amanhã à noite. Eu não sei dizer direito, mas Letícia levou uma queda. Tipo assim, bateu o joelho e tá com o joelho dolorido. Isso não, Letícia, deixa que eu faço só. Eu tô só esperando meu primo aqui pra gente mexer na dele que tá ali atrás, né? Vamos lá. Tentar tirar essa capa e tentar tirar ela de lá sem precisar tá tirando essa neve. A capa, ela tem uns ganchos, galera, pra que ela não voe. E ela, e esses ganchos tão presos do lado de lá. Ó, meu Deus. Vou tentar tirar sem precisar cavar. Os ganchos, tem uns ganchos ali, eu vou tentar tirar ela arrastando mesmo a capa. Depois fica mais fácil da gente desencaixar as coisas. Eita! Quanto tempo ela ficou aí? Eu não sei dizer a vocês o exato tempo que ela ficou enterrada aqui nesse gelo. Mas, o que eu posso dizer a vocês é que, com certeza, é mais de 15 dias. Muito mais de 15 dias. Pode passar de 20 dias. Ela estava enterrada aqui. Agora eu vou tentar tirar ela pra colocar ela ali no meio da driver pra ficar mais fácil a gente colocar ela pra ligar. Pronto, gente. Consegui tirar a moto morta molhou, mas molhou quando eu tirei a capa. A capa realmente protegeu. A galera perguntou, será que congelou a gasolina? Com certeza não, que pela balançada da moto eu vi que a gasolina está lá funcionando. Vou deixar ela aqui um pouquinho e esperar meu primo pra colocar ela pra funcionar. Olha, ela está me explorando. Como sei. ela disse assim, já que está aí, por que você não tenta tirar aquela neve que está ali? Olha aí. Só que essa... Você tira, empurra e abre o espacinho da passagem na frente da escada. Ah, de boca a gente almoça lá em Roma hoje. Top. Vamos ver aqui. Não, não vou prometer não. Olha aí. aqui eu tenho que abrir uma parte aqui, tenho que tirar a neve de lá. Meu Deus. Ah, é muito? Ah, é porque ela está... Vê se você consegue abrir a porta um pouquinho. Não, aqui não era. O problema é que tem muita neve aí. É? Mas a galera quer ouvir o que você está falando agora. É você tentar. Ela está dizendo, ai meu Deus, é muito, eu pensei que tinha menos. Não, realmente está complicado aqui. DB, você tirou a moto dali, vai botar onde? Eu vou botar ela aqui, no canto que está do meu primo. Ele vai levar a moto dele para casa. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas vai cair outra nevasca, vai cobrir novamente? Vai. Vai acontecer tudo novamente. Se vai acontecer tudo novamente, por que você não deixou ela lá? Por que, gente? Eu nunca fiz isso e eu não sei quais serão as consequências. Então, eu prefiro quando eu tiver oportunidade, ligar a moto, deixar ela funcionando, tudo direitinho, para que eu não tenha um prejuízo. Eu não sei, eu nunca deixei uma... Para ser bem sincero com vocês, eu estou bem receioso como é que vai ser para ligar, se vai dar dificuldade ou não. Eu não sei como é que vai ser ainda. Está entendendo? Por isso que eu não quis arriscar. Não sei, vamos ver. Quem sabe eu bote ela aqui, venha outra nevasca e eu só tire no final do inverno. Letícia disse, não tira essa neve daí não, está muito pesado. E eu levei uma queda, falei para vocês, estou com uma dor no braço, então vou dar uma aliviada. Agora vou tomar um café, esquentar um pouco, quando o meu primo chegar, eu volto. Letícia está organizando um cafezinho para mim e chegou um material aqui para um próximo vídeo. Ela pegou agora no correio, na caixinha de correio que acabou de chegar. Os impostos dos carros. Aqui está o imposto do Toyota, da Ford Explorer e da moto, que eu estou desenterrando agora. Isso aqui será um vídeo independente, porque eu tenho que detalhar para vocês. O Mini, como é um leasing, ele vai direto para a Mini e eles incluem na parcela da gente. Começamos a tirar a moto do meu primo, a gente teve que quebrar o gelo da lateral que ainda está em cima. Olha como estava a capa, congelada. Tem carga? Você botou carga aí? Está pronto, está pronto para o start. Espera aí, tem um erro aqui. Ele está dizendo que tem erro. Eu acho que ele não está aceitando esse... Vamos lá, vai lá, mete bronca. Agora ele tem que virar o motor, né? Congelada aí. É, então meu motor está paradão aí um tempão. Agora foi, virou motor. A minha eu tenho que desmontar isso aqui, ó. Mais uma já está ligada. A minha tem esse fio que a dele também tem, mas só que está com o fusível queimado, mas eu vi que já tem uma gambiarra aqui que o antigo dono botou. É um fusível, vamos ver se ela consegue ligar por aqui. Esse fio do a minha não está prestando porque a gente colocou aqui e já não deu sinal. Então eu coloquei direto na bateria, vamos ver. Foi! Agora pegou. Pegando de boa, galera. 2008, galera. 3.798 milhas. Está nova, não está não? Gente, eu sou apaixonado por essa moto. Vou dizer por quê? Ela tem 600 cilindradas só. Só que ela, você tem um uso urbano nela. Você consegue usar ela no seu dia a dia sem problema algum. Claro que essas outras grandes, igual a do meu primo, também você usa no dia a dia. Só que é um motor muito grande, esquenta muito. E como a gente só usa mais essas motos no verão, ideal para andar, fazer, ir andar no centro e ir ali comprar alguma coisa, está entendendo? Tem mais maneira de andar, porque aqui a gente não faz corredor, a gente tem que andar atrás dos carros. Aí você vê um motor daquele, 1800 cilindrada, num calor danado, respirando o que o carro está mandando. Essa aqui é refrigeração A. A bateria dela já estava safada, galera. Vocês viram aí quem me acompanha há muito tempo, viu que mesmo antes de chegar o inverno, quando eu botei aqui, a bateria estava arriando, não estava sustentando o carro. Então eu vou ter que trocar, sim, a bateria, mas eu vou trocar quando for começar, no meados da primavera, eu troco. Eu tenho que mandar fazer um check-up nela, trocar óleo, fazer toda a limpeza para que ela funcione bem na primavera e no verão. Mas eu estou muito satisfeito dela estar funcionando. Eu só não sei se eu vou desligar ela e ela vai ligar novamente. Por isso vai ficar ali ligada por um bom tempo. Vou fazer um teste, gente. Eu vou desligar a moto e ver se ela pega novamente. Desliguei. Só para... pega, mas a gente já vê que a bateria não está essas coisas todas de confiança. Mas eu vou aproveitar e vou dar uma volta nela. Cavei mais aqui, vou colocar ela aqui no cantinho, vou cobrir ela para deixar pronto para a neve amanhã. A Letita está só olhando. Gente, eu estou dando um rolé de moto aqui em Winchester e a galera está me acompanhando na live. Olha aí. Então, se você me segue no Instagram, começa a me seguir no Instagram que você vai acompanhar a rolé como esse, cara. Peno frio aqui fazendo 10 graus e a gente dando um rolé de moto nesse aqui. Gente, eu vim tirar a neve aqui de trás, o gelo, melhor dizendo, e ia fazer a comida na Air Fry e de repente deu a ideia de vir aqui para a churrasqueira fazer esse porco. Só que sabe aquela galera que estava me acompanhando lá no passeio de moto? A galera ainda está aqui comigo. Vamos ver quanto tempo? 126 minutos que essa galera está aí comigo. Ainda tem 13 pessoas assistindo. Show! E aí, gente? Seguinte! Vocês viram aí a moto já está. Acabei de vir enterrar ela ontem. mas eu creio que hoje essa neve ela vai ficar até mais ou menos 10 horas da noite. Espero que ela esteja caindo leve, né? Pelo menos eu que estava aparentando aqui e que não venha água depois que fique mais fácil a remoção dela. Viver em Massachusetts é uma loucura, gente. Loucura, loucura total. Por quê? Ontem estava fazendo 16 graus. Vocês viram que eu vim aqui fora, que eu fiz a carne do almoço aqui na churrasqueira e agora está fazendo menos 12 graus. Ontem a galera veio aqui em casa, né? Neve. E neve. Sem falar isso, né, Lê? E neve. Ontem era sol de 13 graus. Hoje, menos 2. Neve. Está tudo branco. A gente achou que ia nevar quase nada. É, não. E todo mundo dizendo ontem. Besteira, besteira. Besteira. Ontem a galera veio aqui em casa. Ficou aqui um tempo, tal. A gente assistiu o UFC. Bateu papo. Hoje é o dia do Super Bowl. A gente vai assistir também. Aqui não, mas só a gente, né? Quando está nevando assim, a gente não chama ninguém para cá, nem ninguém chama a gente para outro local. Por que, galera? Porque a locomoção na neve fica complicado, o estacionamento na rua. Então a gente evita fazer algumas coisas quando está nevando. Mas, hoje tem Super Bowl e a gente vai conferir. Esse vídeo era para mostrar apenas a gente desenterrando as motos. Mas, eu adoro fazer vlog. esse é o estilo do canal. Então vamos mais um vlog, né? E aí, gente? Foi assim que eu amanheci o dia. Limpando o carro para poder deixar Lara na aula porque as calçadas estão todas sujas. só que a neve está bem interessante. Não está como a última vez. Pesada. Está uma neve. Maneira que vai ser bem fácil de limpar. Vou deixar ela lá, né? Estou limpando só um carro aqui. Gente, tem que tirar toda a neve do teto. Pelo menos o excesso. Tipo assim, não posso andar desse jeito que o carro está a tirar só do vidro. Não, porque se chove vira uma placa. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Se você pega uma highway, por exemplo, o vento vem e joga a placa de gelo para cima e aí, pode bater no outro carro. Se você colocar um vídeo no YouTube, vocês vão ver isso aí direto. Beleza, galera? Quem vai me acompanhar na hora de estar limpando isso é a galera do Instagram que eu vou fazer uma live. Já deixei o celular lá dentro pronto. Quando eu chegar, eu vou deixar esse outro carro ali e a galera do Instagram vem para cá comigo limpar. Então, se não me segue lá, começa a me seguir e me manda mensagem no privado. Muito obrigado, galera, por assistir esse vídeo. Deixa o dedo no like e deixa seu comentário. Eu adoro ler.